Um alerta da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou no Brasil casos raros de pessoas que desenvolveram trombose depois de tomar a vacina contra a Covid-19. Junto com o alerta, a Anvisa reafirma o papel dos serviços de saúde no diagnóstico, tratamento e notificação dos casos. Mas tanto a Anvisa quanto a classe médica afirmam os benefícios dos imunizantes superam os riscos. Os casos de trombose foram verificados em pessoas que receberam vacinas contra a Covid-19 feitas a partir do adenovírus. Aqui no Brasil, são as vacinas AstraZeneca e Janssen. Foram 496 casos confirmados de trombose, entre mais de 74.500 reações adversas notificadas até maio deste ano. Quem receber a dose deve ficar atento a sintomas como falta de ar, dor no peito, inchaço ou dor nas pernas, dor no abdômen e na cabeça. Também devem ser observados ocorrências de visão turva, convulsões e manchas vermelhas ou marrões pelo corpo. A agência reforçou que até o momento, os benefícios do imunizante superam os riscos. Essa mesma ideia é compartilhada por esse médico. São extremamente raros associados mais ou menos de um caso dessa trombose para cada 500 mil doses da vacina aplicada. Não se trata daquela trombose habitual que nós estamos acostumados a ver. Trombose profunda, venosa, embolia pulmonar. Não, uma trombose diferente associada a uma produção de anticorpos contra nossas plaquetas. No caso das grávidas, a Anvisa recomendou que fossem aplicadas apenas as vacinas da Pfizer e Coronavac, que não usam esse tipo de tecnologia. A Lídia veio tomar a dose assim que soube da vacinação. Ela recebeu a vacina da Pfizer. A gente continua tomando todas as medidas. E agora, depois que eu tomei a vacina, tudo igual. Máscara, sem aglomeração, a mesma coisa.